Mais uma demanda das top, viu? Opa aí, que placa top, ó, é Isso aqui é minha, do Sonic Isso aqui é do Joken, do nosso parceiro BB Isso aqui, ó Falcão também do BB, aí, ó Esse bicho falcão, aí Entendeu? Aí, ó Cuida, bebê Aí, ó Olha aí, placa de qualidade Cuida, pão melhor Um dos melhores, né? Mas é melhor não, mas é um dos melhores, né? Quatro anos já fazendo esses bichinhos aqui, ó Quatro anos De puro esforço Só Botando agora Começa a fazer resinada Quatro anos e meio, na verdade, né? É isso aí Tchau, 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 tchau